Música Até começo a minha fala hoje dizendo isso, esse compromisso foi desde o começo nosso, né? A gente nunca achou que o sindicato era para brigar só pelas condições de trabalho e de salário dos servidores públicos da saúde. A gente já nasceu comprometida com o SUS, porque a gente entende que saúde não é mercadoria, né? Não dá para esperar ter dinheiro no bolso na hora da doença ou mesmo para preservar a saúde. Então, esse compromisso com a qualidade de vida, com o fazer saúde, está no nosso nascedor. É um sindicato que já nasce muito generosamente aberto para essas questões coletivas e essenciais na vida das pessoas. Então, falar dessas duas coisas, dos muitos desafios, dos nossos equívocos aprendizados, né? Foram muitos, a gente bate cabeça, ninguém sabia fazer sindicato. Assim como hoje, a gente também não sabia fazer SUS. E estamos ainda aprendendo. Por isso a importância de estarmos aqui hoje contando essas experiências. Música Música